Eu cuido de você Porque sou teu Deus Eu belenço por você Porque sou teu Deus Não te deixe um minuto sequer Porque sou teu Deus Luto e venço por você Porque sou teu Deus Filho, abro o caminho Também tiro os espinhos Eu ajudo você Eu protejo você Se a cruz é pesada Filho, nesta jornada Eu estou com você Está sofrendo Eu cuido, está chorando Eu cuido, está no vale Eu cuido, está na cova Cuida, está na cova Eu cuido, confia Descansa, espera Eu cuido Cuidei do teu passado Cuido do presente Cuido do futuro Sou Deus e não mudo Por te revir o mundo Então te tranquiliza De você eu cuido Da tua casa Eu cuido do chamado Eu cuido do trabalho Eu cuido Confia que eu cuido Descansa que eu cuido Espera que eu cuido Do que é teu eu cuido Então confia que eu cuido Eu cuido Eu cuido Então descansa que eu cuido Eu cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, então espera que eu cuido Te tranquiliza que eu cuido Está sofrendo, eu cuido, está chorando Eu cuido, está no vale, eu cuido, está na cova Eu cuido, está na prova, eu cuido Confia, descansa, espera, eu cuido Cuidei do teu passado, cuido do presente Cuido do futuro, sou Deus e não mudo Por te revir o mundo, então te tranquiliza De você, eu cuido Da tua casa, eu cuido do chamado Eu cuido do trabalho, eu cuido Confia que eu cuido, descansa que eu cuido Espera que eu cuido, do que é teu eu cuido Então confia que eu cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido, eu cuido Então descansa que eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Então espera que eu cuido Te tranquiliza que eu cuido Então confia que eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Então descansa que eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido, então espera que eu cuido Te tranquiliza que eu cuido Amém